Pessoal, o nosso sim ao texto que veio do Senado, ele está estribado especialmente a uma decisão que nos parece saneadora da política brasileira. O Senado, com sabedoria, decidiu que é vedado a partir do candidato receber direto ou indiretamente doação de pessoa jurídica, de empresa. E isso é absolutamente fundamental. Todo dia, hoje, inclusive, a gente vê notícias de corrupção, de apurações da Lava Jato, que tem vínculo direto com doação empresarial de campanha. Até a doação legal virou meio de lavagem de dinheiro de propina. Então, vamos cortar isso de maneira igualitária, aprovando essa decisão do Senado. E a outra, óbvia, pelo direito de participar de debates. Parece que a medida aqui da Câmara era para atingir especialmente o Pessoal. Não ter Luciana, Heloísa Helena, Plínio de Arruda nos debates mais... O governo libera, presidente. PSB. Minoria. PSB.